Você que faz podcast... Tudo bem, Rafinha Basso? Criamos uma amizade nessa quarentena, mais do que deveríamos. Quase um swing, né? Só entre casais, né? Foi muito agradável comer pizza aí. Mas você que é um dos maiores podcasters do Brasil, e não tô falando porque eu gosto de você, acho que você faz um dos melhores, tem um negócio que é uma pega nova, que você já percebeu que os cortes... Os cortes bombam. Tem um cachorro aí, insuportável. Os cortes... Para aí, para aí. Pô, joga na janela essa coisa. Ô, ó, ó. Tô gravando aqui, o Zuckerman tá falando dele, acho que é importante que ele tá falando. Dá chumbinho, dá chumbinho que ele vai... Então, os cortes a gente vê que dá audiência, você mesmo às vezes entrevista o cara duas horas e tem um momento que rende. Com você acontece a mesma coisa. O que você tá achando dos seus adversários, se é que ele pode falar? Estamos vivendo, Zuckerman, a internet tem essa questão, que é o universo da descontextualização, é isso. As coisas não funcionam na sua totalidade. Os conteúdos, eles são recortados. Não importa que o Rafinha seis, quatro, cinco, dez anos de programa em televisão. É a piada do negócio que deu errado. É o problema do pânico que zoou fulano. Então, as pessoas já não têm mais tanto tempo pra dedicar a um conteúdo muito longo. Então, a pessoa pega os pequenos recortes. Então, funciona muito isso. Não é só com o podcast que funcionam os cortes. O que tá acontecendo é o seguinte. Tem coisas que fazem, que despertam o interesse. Treta desperta muito interesse. Não só na internet, mas na jornal, nos meios de comunicação. Sexo, violência. São instintos básicos, né? Que você cruza o olho e fala, pô, como assim? Eu não vou perder essa briga. Briga é um negócio que bomba muito, cara. Não é à toa que... Lembra quando a gente tava... No meu colégio era assim, pelo menos, né? Que quando eu tinha uma briga entre duas pessoas, a galera do colégio ficava esperando o fim da aula pra ver quem ia bater em quem. É isso aí. Então, fazia uma rodinha, os caras brigarem. Então, assim, é um instinto muito básico nosso enquanto ser humano. Não é só a internet. Nós somos assim. A gente gosta é de treta. Teve uma vez... Você tem uma ideia? Teve uma vez que eu discuti amigavelmente com o Emílio sobre alguma bobagem qualquer e a treta Rafinha e Emílio tem seis milhões de nomes. Mas isso é o índio Manauara. Que faz isso aí. O primeiro da história. É que é o índio Marielle. É um arrombado esse aí. Carinhosamente. Eu tenho um arrombado aí no Pânico aí que faz isso. Carinhosamente chamado de índio Marielle. Sim. Por nós. E ele começou com esse negócio. E eu falei, porra, bicho. Pra que você vai fazer isso? Porque você teve... Na audiência. Na audiência. Na audiência. Na audiência. O cara vem lá das palafitas de Manaus. Manaus. Emborava na Copa da Árvore. E vem prejudicar. Fazer com que a gente passe por pessoas muito escrotas. Vai tomar flechada. Entendeu? Mas. Eu acho. É assim. Emílio, deixa eu te falar uma coisa, Emílio. Eu não engulo tuas mentiras, Emílio. Do quê? O Brasil inteiro engole. Eu não engulo. Que isso? Eu sei que é você que corta esse negócio. Ele acredita. É você que vê o conteúdo. Você vai pessoalmente lá cortar. Não, não, não. E pra gerar problemas. Eu sei disso, Emílio. Ele exporta o vídeo. Eu não sou que nem os outros. É você que vai lá e descontextualiza as coisas. O Emílio é o grande vilão da internet brasileira. Já tem o primeiro corte. Então vamos pro segundo agora. Vamos pro segundo aqui. Agora fala pro Indy Manauara cortar só essa parte. Que eu não engulo as mentiras. Ô, Rafinha. Ô, Rafinha. Você tá... Antes de falar... A gente entra nas polêmicas e continua no podcast aqui. Isso aí é bom. Isso aí é bom. Porque é o seguinte. Você tira do contexto. Isso é maravilhoso. Aí ele põe assim... Rafinha Baços. Jantou o Emílio. Humilha maravilhoso. Foi lá. Foi lá. Jantou ao vírus. Eu vou fazer uma cara bem triste. Vai dormir alimentado. Vai dormir alimentado. Vamos melhorar. Isso. Eu vou fazer uma cara bem triste assim, ó. E aí você põe o jantão. Então faz aí. Faz aí, mas deixa eu fazer. Deixa eu começar a partir desse momento. Vai lá. Vou dar até o corte. Tá, vamos lá. Faz cara de que tá sendo... Humilhado. Faz cara de que tá sendo agredido. Um, dois, três. Emílio, eu vim especificamente hoje aqui no programa pra falar uma coisa. Eu sou convidado há muito tempo. Eu acho um absurdo o trabalho que você faz descontextualizando as coisas desse programa. Sabe? Criando brigas. Por quê? Por causa de dinheiro e por causa de acesso. Então assim, tá na hora de dar um fim nesse programa. Eu também acho. Traz o Zuckerman, que é o menino com um bom coração, e tira esse demônio do vídeo que é o Emílio. Que isso, pô? Não, acho que foi muito exagerado. Pô, foi bom. Não, acho que é o primeiro. Demônio não. O primeiro, o primeiro tá mais orgânico. Usa o primeiro. Pode usar minha cara de cuzão? Deixa minha cara de cuzão. Inserte aí. A cara é inserte. Não, vamos ver o que vai dar. É bom.